Patrocinado por Game4Fun, a maior loja de games digitais do Brasil. Utilize o link da Central e adquira o seu Overwatch Portings com preços especiais. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aichi e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Central. E galera, hoje a gente vai continuar com os nossos vídeos de Destiny 2 aqui no canal. É o novo jogo que a gente tá trazendo aí pro canal. E o jogo tá em beta, hoje é dia 19 e o jogo tá em beta. Eu já trouxe dois vídeos de Destiny 2 pro canal. O primeiro vídeo foi mostrando uma parte do modo história, os primeiros 20 minutos do modo história. Se você não viu ainda o vídeo, você pode ver, vou deixar num card aqui. E no card eu também vou deixar o vídeo que eu fiz no multiplayer, jogando uma partida casual com a classe Titã. Eu queria fazer uma gameplay também com as outras classes, porém pra isso eu teria que terminar o modo história com as outras classes. E eu tava sem tempo, porque a beta só dura um dia. Vai ter uma beta aberta, dia 21. E eu vou tentar trazer com as outras classes umas gameplays também pra vocês. E mais conteúdos de Destiny 2, porque eu tô gostando bastante do jogo, ok? Esse modo aqui que eu tô jogando agora é um modo multiplayer também. Só que é o modo co-op. Eu tô jogando com duas pessoas aleatórias junto comigo. E a gente tem que lutar contra essa mente modular, que é um boss. É um co-op bem legal. O Destiny é bastante conhecido por ter esse modo co-op. Você tem que lutar contra bosses e é bem divertido. Eu acho que é uma das coisas mais legais desse jogo. É você jogar em co-op e também o multiplayer. Até porque no primeiro jogo o modo história não era tão focado assim. Nesse 2, a empresa tá dizendo que vai ser. Então vamos ver quando eu lançar o jogo, né? Bom, deixa eu ressuscitar o meu amiguinho aqui, né? Que ele morreu. O boss tem bastante vida. Bastante mesmo. Deixa eu ir lá correr daqui. Só não quero cair, né? Morri. Vamos ver se alguém vai me levantar, véi. Me ajudem aqui, por favor. Amiguinho. Amiguinho. Obrigado. Ó, meu super tá carregado. Mas eu não sei se é uma bousa agora. Galera, comenta aí o que vocês estão achando do Destiny. Vocês estão gostando do jogo? Alguém comprou o jogo já? Aliás, se você quiser comprar o Destiny 2, a Game for Fun... O que que tá acontecendo? Tá caindo o chão. Tá, a gente vai pra outra plataforma. Beleza. Então, galera, se você quiser comprar o jogo, compre na Game for Fun. O link tá na descrição, que é a loja patrocinadora do canal. Os preços lá são muito, mas muito bons. E você pode comprar o Destiny 2 sem nenhum problema. Caramba, véi. Ele solta um negócio no chão que mata todo mundo. Eu preciso que alguém me revive. Me revive aqui? Tá, o outro amigo morreu. E ele conseguiu reviver. Agora ele vai me reviver. Boa. Eu vou matar esses capanguinhos aqui, antes de focar o boss. Calma aí, galera. Eu já falo que tá tenso. Deixa eu dar uma flanqueada. Ah, morri de novo, cara. Olha esse raio dele, mano. É muito forte. É a segunda vez que eu tô jogando esse modo Co-op. E a primeira vez o meu time não conseguiu passar da primeira parte do boss. E agora a gente tá conseguindo passar. Esse modo Co-op aqui, ele não é... Você já não começa no boss. Você tem que... Ele dura mais ou menos uma meia hora. E a parte final é a parte do boss. E antes você tem que passar por alguns locais e tal. Só que como o vídeo vai ficar muito longo, eu trouxe só a parte do boss pra vocês. Já que é a parte mais legal desse modo aqui. Mas quando o jogo lançar, eu quero trazer todos os modos completos pra vocês. Muitas partidas no multiplayer, muitas mesmo. Quero fazer tutoriais porque é um dos jogos que eu tô animado pra jogar. Então eu pretendo fazer bastante conteúdo de Destiny 2 pra vocês. E eu espero que vocês estejam gostando, cara. É um jogo muito, muito divertido, cara. Falei pra vocês nos outros dois vídeos. Que o sistema, o sistema do Destiny, que ele é um shooter. Só que ele é um shooter que não tem outro jogo parecido com o Destiny. Ele tem elementos de outros jogos. Então é muito divertido. Tem um pouco de MMORPG. Você customiza suas coisas. Muita gente também tá questionando o fato do jogo... Que ele vai ter muita DLC. Vai ter que comprar as DLCs, né? Fazer o quê? Mas cara, se eles trouxerem um conteúdo de qualidade... Eu sou meio contra empresas que fazem o jogo... Não deixam o jogo completo. Mas o Destiny é um jogo que se você não produz outros tipos de DLC pra ele... Ele vira um jogo chato. É a mesma coisa eu falar do Overwatch pra vocês. Imagina se o Overwatch fosse só aquilo... E a Blizzard não fizesse DLCs... E se fizesse as DLCs que você tivesse que comprar... Eu aposto que você compraria. Porque senão o jogo ia ficar sem graça. Você não ia ter o que fazer. É só jogar o casual e mais nada. Você não ia ter novos mapas. Você não ia ter outros modos de jogo. Lá do arcade, por exemplo. Então eu acho que é justo, cara. Senão o jogo ia ficar chato. O bom mesmo é se as DLCs fossem gratuitas, né? Isso eu concordo. Mas o fato de o jogo não lançar completo... Não tem problema nenhum pra mim. Eu só acho que as DLCs tinham que ser grátis, né? Como todos os jogos. Mas fazer o quê, né? Antigamente você comprava o jogo e ele vinha completo. E hoje em dia você compra parte do jogo, né? Mudou tudo. E eu morri. Que legal. Mas o boss já tá quase morrendo. Alguém podia me levantar? Eu vou nascer em 21 segundos. Caso ninguém me levante... Aí levantaram. Mas caso ninguém me levante... Eu tinha 21 segundos pra renascer. E... Isso se os três do meu time não morrer, né? No caso os dois, né? Porque se todo mundo morre, acaba o modo. Daí você tem que começar tudo de novo. E eu vou correr pra trás do escudo que eu tô quase morrendo. Eu acho que eu vou me divertir muito no co-op do Destiny. Matando boss, assim. Eu gosto muito desse estilo de... De gameplay. Que você tem um co-op pra... Pra jogar junto com os amiguinhos. Nem que... Nem que não seja com seus amigos. De verdade, né? Porque... A galera aqui da central... Acho que só eu vou jogar o Destiny. Então eu vou ter que jogar um co-op com a galera da internet mesmo, né? Bom, conseguimos matar o boss. Foi difícil, cara. Não foi fácil, não. Ele tem muita vida. A galera dançando. Como é que faz pra dançar, velho? Ah, tá. Eu vou botar aqui pro lado. Olha isso, cara. Ele dançando é mais croto, velho. Engraçado. Bom, galera. Isso aqui foi o vídeo, então, de hoje. Do modo co-op do Destiny. Matando a mente modular. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você for novo aqui na central, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos. Aqui quem falou com vocês foi o White. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tô indo nessa, galera. Valeu. Fui. Fui.